e aí mostra melhorou é isso aqui é uma bombinha manual isso aqui é um volvo certo o nl10 340 cavalos ok é um volvo e essa bombinha aqui eu vou explicar vocês como testar ela se tá ruim ou se tá boa e porque eu tirei ela certo eu troquei os filtros de combustível troquei os filtros de combustível dela como eu fiz no vídeo já anterior ok aí comecei bombear 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 foguei aqui troquei os filtros de combustível aí eu foguei esse parafuso certo pra quando eu bombear a bombinha aqui né bombear ela puxa o óleo e dá o sinal aqui ó aí o óleo vai sair pela bombinha aqui né tá dando sinal no caso ela fica dando sinal quando está boa que o óleo tá vindo normal certo por isso que eu foguei esse parafuso eu foguei ele bombear bombear e nada de vinho óleo não vem óleo de jeito nenhum certo que foi que eu fiz eu foguei a bomba que eu tirei essa bombinha aqui manual quando eu tirei ela pessoal quer que eu descobri eu descobri que aqui dentro não tem reparo não e tem que ter um reparo esse reparo ele pega aqui dentro o alojamento e pega aqui no copa e pega aqui na bombinha pega um pistouzinho tá vendo aquela parte de cromadinha lá dentro deixa eu mostrar vocês tá vendo tem que tá limpa o alojamentozinho ali tem que tá limpinho para você colocar o reparo o reparo ele é uma pecinha de alinálio com a molinha bem pequenininha certo você pode chegar no bombista e pedir a ele o reparo o reparo da bombinha daquela bombinha que pede lá da bomba injetora se todo mundo vai entender aí que você faz você coloca e bota de volta e aperta agora porque eu tirei ela né quando eu descobri que tá faltando reparo então o que foi que eu fiz mandei o cliente comprar os dois reparos o daqui e daqui aqui pega uma chave 19 tirei aqui e esse aqui pronto o reparo tava nesse reparo tava nesse só que mandei o cliente levar de amostra para comprar os dois o reparo tava nesse mas não tinha nesse daqui foi que eu fiz mandei ele comprar aí vai trazer os dois reparos e um novo o botão aqui o pistãozinho e a mola para poder colocar de volta e apertar lembrando que pega uma arruelazinha aqui ó de bronze ou de alumínio para fazer a vedação faz a vedação entre aqui certo e entre lá para fazer a vedação ou de bronze de alumínio mas o correto é de bronze certo aqui também tem que ter uma roela de bronze ou de alumínio só que o de alumínio é preferência preferência assim o de bronze é preferência de alumínio você pode colocar se não tiver a de bronze certo aí quando eu colocar os dois reparo com certeza vai ficar bom vou deixar esfogar aqui esse parafuso e quando começa a bombear vai sair o óleo ok aí quando saiu olha aqui que você vai aperta certo e continua bombeando e manda o cliente ou motorista não é só isso mesmo fogo aqui ó fogou bombear quando começa a sair o óleo aqui você vai aperta certo e continua bombeando e manda o cliente ou motorista vai funcionar o carro e você continua bombeando até ele pegar se ele não pegar você for gostando de bico como eu expliquei no vídeo anterior vou gostando de bico saiu óleo no caso fogo os candidatos e dá o solo né aí quando sai o óleo você aperta de volta e curtam bombeando e manda o cara ligar o caminhão o cliente ou motorista ligar o caminhão e continue bombeando quando pegar você aperta pronto ficou tranquilo carro certo agora vou explicar vocês como testar essa bombinha aqui ó e essa bombinha aqui pessoal você testa ela junto uma bandeja de óleo diesel você pega não pegue outro óleo nenhum só óleo diesel óleo diesel uma bandejinha de óleo diesel certo coloca uma bombinha dentro e começa a bombear bombear quando ela está boa você descobre que você você vai fazer o que você você vai botar essa partezinha aqui ó essa parte no caso digamos que aqui é a bandeja de óleo você botar lá dentro e bota seu dedo aqui ó só na frente da boca aqui não é fechando a boquinha da conexão da bombinha não só daqui na frente e com a outra mão comece bombear isso aqui ó para dentro para fora bombear você vai sentir quando a bomba está boa né vai sentir que ela tá puxando o óleo e jogando o óleo óleo de óleo de óleo diesel e o dedo junto aqui ó e você começa a bombear você vai sentir que a bombinha ela está puxando o óleo jogando o óleo com muita pressão então significa que ela tá boa se você ver que ela tá muito fraquinha então substitua ela certo essa fica a dica aí pessoal